Música Agora é o deputado estadual Robson Leite, relator da CPI do Ensino Superior Privado, que pra gente, estudante, é um importante passo pra regulamentação do ensino, pra reforma educacional que Jango também anunciava 50 anos atrás. Companheiras e companheiros, saúdo aqui, movimento estudantil, figura da Tainá, e saudando o movimento estudantil, saúdo todos os partidos políticos aqui presentes, todos os sindicatos, centrais sindicais, companheiras e companheiros, mas sobretudo na figura do nosso bravo companheiro que está aqui no meio da massa, no meio do povo, nosso querido João Pedro Stedley, que está ali, grande lutador e militante do MST. Quero dizer a vocês que é simbólico esse momento pra nós, porque hoje, nós com essa militância, com essa luta importante das comissões da verdade, nos estados e no país, temos um desafio, porque as violações sistemáticas de direitos humanos, em especial no estado do Rio de Janeiro, praticado por esse governo do estado que está aí, se justifica em boa parte na impunidade ainda hoje existente das torturas e mortes do período de ditadura do Brasil. Ainda temos fleuris aí, matando e sumindo com amarildos. Ainda temos uma polícia que tortura e que mata. Uma polícia que ainda tortura e mata, e uma parte significativa da imprensa que criminaliza os movimentos sociais. Isso é muito grave, porque, lamentavelmente, há 50 anos atrás, 28 dias da anúncia das reformas de base, entre elas a reforma agrária, por isso faço novamente a citação ao nosso querido João Pedro Stedley, A resposta da direita foram os porões da ditadura, que nos tiraram companheiros como Carlos Marighella, Elenira Rezende, Fernando Santa Cruz, Stuart Anjo e tantos outros que poderiam estar aqui conosco hoje, mas foram barbaramente assassinados, e os seus assassinos continuam impunes, como continuam impunes aqueles que matam e torturam hoje pelo braço do Estado. Isso é uma responsabilidade que as esquerdas têm. Todos os partidos de esquerda, todos eles, têm a obrigação de estar à esquerda dos governos, sejam eles quais forem, usando suas trincheiras, ora, pressionando e tensionando, para que a gente vire essa página, mas vire essa página, acionando o Ministério Público, para colocar atrás das grades, aqueles que cometeram no passado violações de direitos humanos, e os que continuam cometendo hoje. A democracia é um valor, é um valor inestimável, mas só teremos democracia de verdade, quando acabarmos com o financiamento privado de campanhas, que alimenta os interesses daqueles, que estão lá financiando o Congresso. Quando tivermos uma reforma agrária, e quando tivermos uma regulação na mídia, que leve democracia de verdade, que leve o fim da censura, mas o fim da censura também do grande capital, que determina o que vai e o que não vai, para as páginas dos jornais. É isso que nós queremos. E é por isso que estamos aqui hoje, para recordar, para recordar um período do nosso país, muito triste, que foi da ditadura militar, que daqui a 28 anos, mas recordar para que nunca mais aconteça, para recordar que figuras históricas, como esses companheiros que tombaram, sejam sempre lembrados, como bravos guerreiros e valentes militantes, que ajudaram a consolidar a nossa democracia. Vamos em frente, porque a rua é do povo, a rua é da esquerda, e a rua é dos movimentos sociais. Muito obrigado.